Falar com vocês sobre financiamento direto do Teatro Oficina. Todos nós, de certa forma, somos autores, atores, diretores, participantes desse teatro que é histórico, não é um prédio, é uma ideia que atravessou o tempo e está viva e dando frutos. Então, assim, o teatro, oficina, ele precisa da nossa participação também financeira para se manter vivo, criativo, provocativo, provocador, como sempre foi. Então, está aí uma oportunidade, você que queria ser ator, você que queria ser diretor, comece se dirigindo, levando dinheiro, recursos também para o Teatro Oficina. Eu estou nessa. Bora? Eu estou nessa.